Olá amigos, tudo bem? Aqui é Eduardo, canal Saiba Plus. Obrigado por estarem aqui. Pessoal, aqui no canal é um padrão. Você vai chegar, vai se inscrever no canal, vai deixar aquele like, vai compartilhar o vídeo e no final do vídeo, se você gostou, você deixa um comentário, certo? Aqui vai uma dica que muita gente tem me pedido. Eu quero controlar a minha TV avulso ao Fire TV, certo? Eu quero controlar a minha TV, mas eu quero controlar o Fire TV à parte, cada um com o seu controle. É possível? É. Inclusive, tem gente que quer, por exemplo, aumentar o brilho, aumentar o contraste, melhorar o som, acessar os menus da TV. Mas isso é possível, certo, pessoal? Então, para você acessar o menu da sua TV junto com o do Fire, é o seguinte, e vai ir lá na engrenagem, certo? Na engrenagem, você vai entrar em telas e sons. Aqui, vai ter essa opção escrito, dispositivos HDMI SEC, tá? Normalmente, ele vem como ativado, tá? Então, você vai clicar desativar e vai sair, beleza? Agora, você vai entrar no menu da sua TV, certo? Você vai entrar no menu da sua TV e vai ir no menu de configurações dela. Aí, você vai clicar aqui, no caso, que eu estou usando uma TV TCL para exemplificar. Então, você vai clicar aqui nesta engrenagem, sistema, e vai ter essa função aqui chamada SEC. Então, você vai entrar na função SEC e vai, normalmente, ela está aqui, certo? Mas você vai clicar para desligar, tá? Você não quer que o Fire TV controle, é totalmente só TV, certo? Então, agora, para confirmar o que eu estou falando para vocês, a gente vai ligar o Fire TV de novo. Eu vou habilitar o HDMI dele e vou trocar o controle. Agora, eu estou com o controle aqui do Fire TV, beleza? Estou mexendo normal ali, sobe e desce, sobe e desce, beleza? Só que o que eu quero agora? Eu quero aumentar esse contraste, eu não gostei da imagem, certo? Então, eu vou pegar aqui o controle da TV, beleza? Vou clicar aqui na aba de imagem e aqui, beleza? Eu aumento o brilho, eu entro aqui em configurações avançadas, eu aumento o contraste, certo? Eu vou aqui nas definições de imagem. Eu posso mexer em tudo, certo, pessoal? Eu posso configurar da forma que eu quiser. A maioria dos menus da minha TV dentro do Fire. Então, eu posso mudar tudo ali, todas as configurações e deixar do jeito que eu achar melhor. Se caso você não goste, que você queira que ele volte, daí é só você clicar aqui de novo. Volta ali nas configurações. Beleza? Acha telas e sons. E vai ali no controle de dispositivo e deixa ativado, beleza? Daí vai continuar o Fire TV controlando tudo, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas dicas. Já se inscreve no canal e pode deixar as suas dúvidas aí que eu vou tentar ver se eu consigo resolver, certo? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!